E uma ovelhinha faltou e saiu a procurar Aonde está minha ovelhinha? Onde está? E saiu a procurar, e saiu a procurar Aonde está minha ovelhinha? Onde está? E saiu a procurar Mexe a mão, ovelhinha, mexe a mão, ovelhinha Mexe a mão, que o pastor vai te encontrar Bate o pé, ovelhinha, bate o pé, ovelhinha Bate o pé, que o pastor vai te encontrar E o pastor chamou, chamou E a sua ovelhinha encontrou E a que se perdeu Achou! E tão feliz pra casa ele voltou Mexe a mão, ovelhinha, mexe a mão, ovelhinha Mexe a mão, que o pastor vai te encontrar Bate o pé, ovelhinha Bate o pé, ovelhinha Bate o pé, que o pastor vai te encontrar Pode ser sem, pode ser uma Para o pastor todo ovelhinha tem valor Pode ser sem, pode ser uma Para o pastor todo ovelhinha tem valor Mexe a mão, ovelhinha Mexe a mão, ovelhinha Mexe a mão, que o pastor vai te encontrar Bate o pé, ovelhinha Bate o pé, ovelhinha Bate o pé, que o pastor vai te encontrar Mexe a mão, ovelhinha Mexe a mão, ovelhinha Mexe a mão, que o pastor vai te encontrar Bate o pé, ovelhinha Bate o pé, ovelhinha Bate o pé, que o pastor vai te encontrar Oi Nath, eu tô super feliz de estar aqui